Acidente envolvendo caminhão com placas de Bento Gonçalves na ERS 446, quilômetro 6, na cidade de São Vendelino, entre São Vendelino e Carlos Barbosa. Um homem de 23 anos, condutor do caminhão de Bento, acabou gravemente ferido, foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários até o Hospital São Roque de Carlos Barbosa. Outros dois caminhões, aliás um caminhão e uma carreta se envolveram, um caminhão baú com placas de instância velha, e também uma carreta com placas de dois lajados. Segundo informações colhidas aqui no local, a carreta e o caminhão baú se deslocavam no sentido Carlos Barbosa-São Vendelino, quando o caminhão frigorífico com placas de Bento Gonçalves acabou invadindo pista contrária, colidindo na carreta inicialmente, rodando na pista e posteriormente atingindo também o caminhão. O trânsito ficou bloqueado em ambos os sentidos por cerca de duas horas, e neste momento é liberado no sentido Carlos Barbosa-São Vendelino em uma só das pistas. Provavelmente o trânsito será liberado intermitentemente nos dois sentidos.